Montes Claros, um morador encontrou lixo hospitalar numa rua no centro da cidade. As embalagens que teriam sido usadas para a coleta de sangue e outros materiais estavam em sacolas que foram descartadas no local. Crê em Deus, pai, o nosso repórter Júnior Oliveira tem mais informações pra gente. Balança aí. Boa tarde, Tibé. Boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, esse flagrante aí foi feito por um morador aqui de Montes Claros ontem à tarde, bem no centro da cidade. O lixo hospitalar estava em duas sacolas rasgadas em uma calçada na rua Januária. O material estava todo exposto e preocupou o morador. O rapaz fez várias imagens com o celular e divulgou tudo nas redes sociais. Dá uma olhada aí. Tô aqui denunciando esse flagrante aqui, ó, no centro de Montes Claros. Olha a quantidade de tubos, de frascos, de laboratório, certo, de sangue, tudo embalado aqui, descartado do centro de Montes Claros aqui. Olha só que absurdo, que vergonha. Nas embalagens, inclusive, é possível ver que há nomes de pessoas. Nós conversamos por telefone com o morador. Ele contou pra gente que ficou muito surpreso vendo o lixo hospitalar em um lugar tão movimentado. Ele conta que havia mais ou menos uns 60 tubos e mais outros materiais usados pra fazer exames. Depois que o caso repercutiu, a Vigilância Sanitária foi até o local e recolheu o lixo. De acordo com a Vigilância, o descarte do material no local é irregular. E que a coleta deve ser feita dentro das unidades hospitalares de forma específica. O órgão também informou que ainda não identificou o responsável pelo descarte. Júnior Oliveira para o Balanço Geral. É com você, Tibete. Obrigado, Júnior, pelas informações. Como é que a pessoa joga lixo hospitalar assim? Alguém é responsável por isso. É lógico que algum funcionário ou alguém que passou lá no hospital, porque isso aí tem que ser descartado no lugar, no ambiente propício. Alguém passou lá e pegou essa sacola. Às vezes estava no lixo ali do hospital, que era pra ser retirado por uma empresa específica, e pode ter passado algum catador de latinha, alguma pessoa que mexe no lixo assim, viu, achou que eram os vidrinhos de plato e falou assim, ah, vou levar. Depois viu que não servia pra nada e acabou abandonando a rua no centro da cidade. Agora um perigo danado, porque o cachorro vai mexer ali, tem às vezes agulha junto, descartável, né? Quer dizer, com um frasco, com o nome de pessoas. Olha lá. Cheio de coisa ali dentro, ali. Pelo amor de Deus.